O misterioso homem que matou dezenas de cães no Pacaembu, zona leste de São Paulo, agora está ameaçando os donos dos animais. E a polícia diz que está cada vez mais perto de descobrir o exterminador. A cadela Lara tem um ano e meio. Mansa vivia solta pelo quintal. Hoje só vê a rua vigiada, bem de perto, por sua dona. Prefiro deixar presa do que correr o risco dela morrer. A vizinha, dona Luz, velara no portão. O olhar fica triste. É que os dois cachorros dela foram alvo do matador misterioso. Pode ser pessoas que querem dormir, uma pessoa que quer dormir e não consegue por causa dos latidos do cachorro. Inconcebível, né? O ato que ele está fazendo, cruel. O matador de cães aqui do Pacaembu age sempre durante a madrugada. Um pedaço de carne ele mistura chumbinho, que é um tipo de veneno de rato. Depois joga no quintal. O cachorro come, tem convulsão e acaba morrendo. Desde o começo do ano, mais de 40 cães morreram da mesma forma. Esse matador até que tinha dado uma trégua, mas agora voltou a atacar. Além de continuar matando os cachorros, agora está ameaçando também a vida dos donos, que tentam desesperadamente encontrá-lo. Pare a campanha lançada para me encontrar. Se não, a primeira vítima humana pode ser você. Foi esse o recado que o advogado Vanderlei Silveira, que também perdeu um dos seus cães, recebeu na semana passada pelo telefone. Era uma pessoa de um nível bom, não era de um nível de escolaridade baixa. E estavam em duas pessoas, que deu para perceber que eram duas. A gente está na dependência de encontrar um vigia que em abril desse ano mesmo teria visto uma pessoa acompanhada de uma mulher jogando carne em mais de uma residência que teve cachorro envenenado. À medida que a tensão e o medo aumentam, cresce o valor da recompensa para quem tiver informações sobre o matador. Os moradores começaram oferecendo mil reais. Hoje são dois e pode chegar a 30 mil reais. Envenenar cães não é crime, é apenas contravenção. A pena vai de 10 dias a um mês de prisão.